Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com esse olho meio começado já, porque eu resolvi testar uma sombra líquida com vocês, tá? Ele na verdade é um glitter líquido, um glitter líquido da Quem Disco Berenice, eu queria muito testar ele com vocês. E vamos então, vamos então. Este daqui é na cor, pera, deixa eu achar a cor, Rosalex, ó. É aquela mesma compra ainda que eu fiz na Black Friday e olha isto aqui, acho que vai combinar super com o que está nos meus olhos. E eu já nem sei mais como que eu vou usar, deixa eu pensar antes de começar, Pedro. Vamos pegar um pincel, ai, não cai, pera, pegar um pincel de aplicar sombras, que a pessoa já não define antes, né? Porque eu só sou essa pessoa atrapalhada das ideias. Tá, vou pegar um pincel tradicional de aplicar sombras, este daqui é o S55 da Sigma, mas pode ser o da Vult, é o igualzinho este. Enfim, qualquer pincel assim. E olha essa sombra, tô morta, tô no chão com essa sombra. Tá, vamos então. Eu vou colocar ela bem no centro dos olhos, não vou levar pra tudo, porque eu quero aplicar outras coisas, tá? Então eu vou tirar o excesso dela. Faço a ver se aplicar ela com máscara de cilijão, né? Isso realmente vai ser facílimo. Tá. Temos já a primeira coisa que eu não curti. Conforme você vai passando em cima, vai saindo a camada de baixo. Já não gostei disso aí, ó. Vou vim com esse pincel pra ver se ele me ajuda a deixar isso aqui mais... Enfim, ó. Gente, não gostei muito não. Assim, inicialmente. É linda a cor, como vocês estão vendo, tudo, mas... Fico broxada quando é... Ela meio que tira o de baixo, sabe? Ó. É lindo, mas, né? Não sei se gostei. Assim, eu amei a cor, esse efeito meio duro que ele tem. Um efeito meio cromado, mas... Esperava mais, eu acho. Meio que vou entrar no canto externo pra não ficar aquela marcação. Mas, ó. Brilha bastante. Tem um brilho meio molhado. Não é tão molhado assim, pelo que eu vejo aqui no meu espelho. Mas, eu não gostei muito de ter aquela coisa de você, tipo, quando você passa uma camada... É... E você vai arrumar, você tá, tipo, arrumando ali, você não terminou a camada ainda, você tá arrumando, ele já meio que tira o que você passou, sabe? Eu acho que talvez seja um produto que funcione muito bem se você fizer uma camada completa dele, esperar secar e aí fizer mais uma camada dele. Aí eu acho que ele vai funcionar, tá? Por enquanto, eu não gostei dele, não. Vou continuar com a minha maquiagem aqui e aí eu volto no final pra falar pra vocês como ele se comportou até o final. Muito bem. Vamos, então, fechar o vídeo da sombra... Da sombra não, do glitter líquido, da quem disse berenice. É... Bom. Assim. Eu não gostei muito inicialmente. Eu vou usar mais vezes, vou testar de outras formas. Mas, inicialmente, eu não gostei muito, tanto que vocês podem ver que não tem mais nada dele aqui. A única coisa que eu gostei é que quando eu passei a minha sombra, essa sombra mais cobre que tá no centro, com ele por baixo, ela fixou melhor, tá? Mas, assim, isso eu... Ele faria de qualquer jeito. Então, assim, não gostei muito, não. Vou testar mais. Vou testar de outras formas, como eu disse. Porém, inicialmente, não gostei muito, tá? Não achei que é um produto tão prático quanto eu achei que seria. É... Me contem como vocês querem que eu teste esse produto. Às vezes, vocês já têm esse produto e já funcionam super bem com vocês. Eu só quero... Se vocês puderem me deixar aí como que vocês fazem pra isso... Pra viabilizar o uso desse produto ou o que vocês acham que eu posso ter feito errado. Enfim, contem pra mim o que vocês acharam desse produto e do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Insta. Eu sou de Makeup com dois As por lá também. Tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fui!